O índice de fumantes entre estudantes de 13 a 17 anos nas escolas públicas vem sendo maior do que da rede particular em Rondônia. É o que revelou a mais recente pesquisa nacional da escolar Pense, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Segundo o levantamento, 25,5% dos estudantes são da rede pública e já experimentaram cigarro alguma vez. Já na rede particular, essa taxa é de 16%. Entretanto, Rondônia é o segundo estado da região norte com 17,2% onde estudantes estão experimentando o cigarro eletrônico. A Pense indicou ainda que, ao todo, 24,9% dos escolares rondonienses já haviam fumado alguma vez, seja durante o nível fundamental ou médio. Todos os alunos relataram que a aquisição da droga foi feita por algum estabelecimento comercial, onde eles mesmo compraram ou pediram para alguém comprar. Sendo assim, 6,1% alegaram ter repassado dinheiro para pessoas mais velhas adquirirem o cigarro. A pesquisa apresentou também que Rondônia foi o oitavo do país onde estudantes de 13 a 17 anos experimentaram o narguilê, sendo o primeiro estado da região norte com uma taxa de 31,9%. O Paraná ficou com o primeiro lugar do levantamento com 52,4%. Também foi apontado pelo IBGE que os rondonienses com idade inferior a 13 anos já confirmaram ter experimentado bebida alcoólica, tendo o estado a sexta maior taxa nacional. Na região norte, 68,3% dos alunos disseram já ter ingerido bebida alcoólica. Entre os meninos que ingeriram a bebida, 40,2% confirmaram que tomaram mais de 4 doses no mesmo dia. Já entre as meninas, esse número foi de 30,5%. Foi apontado que, em 30 dias anteriores da pesquisa, 11,5% dos estudantes já haviam experimentado drogas como maconha ou crack. Dos estudantes, 3,5% tinham menos de 13 anos quando usaram ou experimentaram as substâncias.